Olá pessoal, tudo bem? Bom dia! Estou gravando este vídeo para informar que não há terremotos ocorrendo em São José do Rio Preto Parece que mais uma vez estão reaparecendo informações de possíveis terremotos em São José do Rio Preto Ano passado tivemos isso e eu queria dizer para vocês que não há efeito Toda essa informação de São José do Rio Preto você pode observar que está sempre como não confirmada O aplicativo do Cano Discovery permite que as pessoas possam incluir informações que não são ainda confirmadas E eles já divulgam, então há um erro aí Mas houve sim um terremoto em Paracaíma, em Roraima e podem ocorrer outros, tá certo? Esse foi comprovado, tá bom? Bom, é isso, eu só queria dizer para vocês que não há, que quem estiver informando Busque outros aplicativos para confirmar isso, para verificar No mais, se você gosta do nosso trabalho, não esqueça de apoiar o canal, compartilhando o link, deixando o like Isso é muito importante Acionando o sininho para que receba as notificações dos vídeos E de forma muito especial, você pode estar colaborando com o canal Se você gosta do trabalho, através do Pix Contato, arroba geoconexões.com Um abraço, fique com Deus e um ótimo domingo